Aleluia! 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 Se com Cristo ressurgiste, procurai o que é do alto Onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a nós, Senhor Naquele tempo Os discípulos disseram a Jesus Eis, agora falas claramente E não usas mais figuras Agora sabemos Que conheceis, que conheces tudo Que não precisas Que alguém te interroga Por isso cremos Eu não estou só Porque o Pai está comigo Disse-vos Nosso Senhor Aplausos 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 Dos irmãos Dos irmãos Dos irmãos presbíteros Diáconos Religiosos Dos irmãos Dos irmãos Dos irmãos Aplausos 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 De Nossa Senhora Nós Nós Católicos Não temos Vergonha Nenhuma De expressar O carinho Que temos Para com a Mãe De Deus E Nossa Mãe Hoje Nossa Senhora De Fátima Com a sua mensagem A Rainha da Paz Ela é vestida De branco Tem Muito a nos dizer No sentido De Refletir Sobre o tema Da paz E cada um De nós Contribuir Para que a paz Realmente Aconteça Na nossa história Na família Na nossa vida Na nossa igreja No mundo Na sociedade Cada um de nós Devemos nos comprometer Já há um bom tempo Já faz alguns anos Que o regional O Leste 1 Trata-se aqui Das dioceses Do estado Do Rio de Janeiro Por conta De uma situação Uma realidade Muito triste Que aflige Várias regiões Do estado Do Rio de Janeiro Não está mais Não está mais Concentrado Na metrópole A nossa região Também Enfrenta Esse grande desafio Da violência Urbana E então Os bispos Decidiram Marcar o momento De oração Pedindo Pela paz O terço O rosário Pela paz Cada ano Cada ano Escolhem os dias Cada dia Uma diocese Coube a nós Dia 13 de maio Dia de Nossa Senhora De Fátima Realizar esse rosário E como nós Aqui Nossa diocese São 12 Municípios Combinamos Assim Cada ano No determinado Vicariato Ano passado Foi em Volta Redonda Esse ano Aqui Em Barra Mansa Na praça Em frente A matriz São Sebastião Para que Nos juntos Rezemos Peçamos Pela paz Do mundo Quem diria Pleno século 21 Tendo que lidar Com o problema Da guerra Na Ucrânia No Oriente Médio Na Terra Santa Guerras civis Na África Deslocamentos Crianças Idosos Sofrendo Ficando órfãos Porque os senhores Da guerra Estão nos seus palácios E manda Os jovens Para guerrear Em nome deles É uma realidade Tão triste Que precisamos Rezar muito Para que os corações Sejam Abrandados E aqueles Que deveriam Promover A paz Tem essa responsabilidade Como autoridades Pensem Pensem No grande mal Que causam Quando Fomentam a guerra Por questões Meramente Egoístas Porque Porque Usurpar Impor As nações Um determinado Sistema Método De agir É Invadir Um outro País Dominar Isso é Isso é Próprio Daqueles Que vivem Com o coração Cheio de egoísmo De possessividade E apegos Estou falando Dos senhores Da guerra Mas nosso coração Também Muitas vezes Alimenta Numa forma Muito particularizada Esse tipo De método De ação Domínio Imposição Agressividade Também devemos Nos penitenciar Nossa senhora Fala de conversão Nos penitenciar Por conta De Nossas atitudes Que causam Divisão Discórdia Violência Guerras Intestinas Que as vezes Nas relações Vão minando Relações Familiares Ideologias Formas De Expressar Pontos de vista De uma forma Que humilha Que agride Que impõe Vejam as redes sociais É um tipo De violência Porque nós percebemos Nas redes sociais Pior Pessoas que se dizem Cristãs Católicas Alimentando Nas redes sociais Informações Equivocadas Fake news Falsas Verdades É capaz É capaz De se tornar Inimigo Do outro Que é Mesmo Irmão De fé De caminhada Por causa Das opções Político Partidárias Por causa De ideologias Desrespeitando Os pastores Da igreja Papa Os bispos Nas suas sedes Achando-se Melhores Do que aqueles Que o senhor Confiou A missão De confirmar Na fé Então esse tipo De postura Leva a violência Ah estou Preocupado Com a violência Na sociedade Mas você Não está Enxergando A postura Violenta Às vezes Na sua Relação Com seu Esposo Com sua Esposa Com seus Filhos Os filhos Com os pais Os parentes A atitude Agressiva Que humilha Que rebaixa O outro Nas nossas Relações Quando Nossa senhora Fala de Penitência Vamos pensar Numa Penitência Mais eficaz Numa Penitência Que vai Nos levar A conversão Responder Com paciência Momentos Inoportunos Controlar A linguagem Refletir Mais Sobre Certos Comentários Que as Vezes Vão Prejudicar O outro A gente Reclama Da violência Urbana E as Agressividades Familiares Nas relações A nossa Falta De compreensão Dentro Da igreja Nas Comunidades Lideranças Tóxicas Então ao invés De promover A concórdia Agregar Divide Tudo isso Precisamos Refletir Sou uma presença De paz Comprometo-me Com esse caminho De paz Procurando Refletir Sobre Atitudes Procedimentos Comportamento Que seja Expressão Daquilo Que está Dentro De nós Se o nosso Coração Está ferido Machucado Traumatizado Nós expressamos Isso Despejamos Rancores Ressentimentos Mágoas Porque o nosso Coração Está cheio Disso Vamos permitir Com que Deus Com seu amor Cure Sane Essas feridas Essas brechas Do maligno Na nossa vida Que Nossa Senhora Nossa Mãe Que disse Em Guadalupe Para Juan Diego Não estou aqui Não sou sua mãe Ela também Disse para os Pastorinhos Não tenha medo Eu estou aqui É a nossa mãe Como ela esteve Aos pés Da cruz Com o seu Olhar De consolo Conforto Para o filho Sofrendo muito Também Uma mulher Que enfrentou Tanta violência Desde o momento Do anúncio Da concepção Ela teve Que enfrentar Provavelmente Algumas Interrogações São José Homem justo Não quis Denegrila Não quis Fazer nada Quanto a Nossa Senhora Mas depois O anjo Dese Qual era O papel Dele A violência As dificuldades De ter onde Conceber O menino Que estava Para nascer Quando chegou O momento Do parto Não tinha lugar Na estalagem A violência O receio Quando Judas Iscariotes Quis eliminar Aquele que ele Achava Era uma ameaça Para o seu Poder Pelo contrário Jesus Não quer Usurpar Nada Ele só veio Doar-se Totalmente Por amor A nós Fugindo Para o Egito Depois Acompanhando Jesus A perda Do menino Jesus Culminou Na cruz Quanta violência Quanta dor Quanta incompreensão Mas ela Não permitiu Que as brechas Do maligno As brechas Para o pecado Envolvesse Seu coração Coração De paz De amor O que ela Fazia Guardava No seu Coração Meditava Tudo E renovava A cada dia O seu sim A Deus Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra É o que deve Também cada um De nós Que deve Ser feito Diante do Chamado de Deus Como construtores Da paz Nossas reações Falam mal De mim Falarei também A pessoa Me maltrata Eu dou a Resposta Na mesma Moeda Como diz o ditado Está na Bíblia Olho por olho Dente por dente Jesus diz Não seja assim Porque o Círculo Círculo Da Da violência É assim Violência Gera Violência Quando Pedro Quando Pedro Desembanhou A espada Para se levantar Para se levantar E tentar defender Jesus O que ele disse Para Pedro Guarda Porque não é assim Que eu quero instaurar O meu reino Violência Imposição Guerra Então cada Então cada um De nós Devemos Refletir Se nós Estamos sendo Uma presença De paz A violência No trânsito Confesso a vocês Fiquei irritado Não estava conseguindo Chegar em tempo Aqui Para a missa Deu 20 minutos E eu reclamando Do trânsito 30 Cadê E o povo Como é que vai ser Está chegando a hora Então nós Mesmos Vamos Replicando Um sentimento De agressividade De raiva Que precisamos Controlar Chegando aqui Acalmei um pouquinho Vendo tanto Os irmãos Passando Me esperando O bispo não foi Muito paciente Não Então veio vocês Pacientes aqui Me esperando Para a missa Cheguei até Mandar Uma mensagem Para os padres Olha começa a missa Que eu não vou chegar A tempo Não vou conseguir E vocês Pacientemente Me esperando Que bom Me fizeram Um ensinamento Para que o bispo Possa dar Mais esse exemplo A paciência Que é uma grande Virtude Chamada Virtude Dos fortes A paciência E realmente Não é fácil Ser paciente A gente acha Que o forte É a pessoa Agressiva A pessoa Que Diz assim Eu não levo Desaforo Para casa A gente já ouviu isso Eu não levo Desaforo Para casa Então Fez Levou E no entanto Que nos diz A palavra De Deus A virtude Dos fortes Porque Não se Descontrola Não perde O controle De si mesmo Os pavios Curto Agressivos Irritadiços Perdem o controle Claro que ninguém Tem sangue de barra De vez em quando Mas refletir Pensar Se isso é uma constante Na nossa vida Sempre reclamando Sempre irritadiços Sem Qualquer coisa Perdendo o controle Não é normal Em algumas ocasiões Esporádicas Raras Tudo bem Como Jesus no templo Que viu aquele Bando de Aquele monte de pessoas Aproveitando Do templo Da casa de Deus Para lucro Então ele foi Derrubando tudo Mas foi raro Ele era O bom pastor Compassivo Que diz para nós Vinde a mim Vós que está Descansados Eu vos aliviarei Tomai O meu jugo Aprendei de mim Sou manso E humilde de coração Então o caminho Caminho de paz Caminhos de paz Depende de nós também Ficamos por aí Reclamando Eu quero paz Minha família Eu não tenho paz Parece que a gente Não consegue ter paz Aqui na igreja Já pararam Para pensar Se eu estou Contribuindo Para essa paz Começa Começa Por cada um De nós Então depois Da santa missa Continuaremos Esse momento De oração Terço pela paz O rosário Pela paz E vamos colocar Diante do senhor Tendo nossa senhora Como nossa companheira Orante O que eu preciso Melhorar Para que a paz De Deus Inunde A minha vida O meu ser Porque se o mundo Falta paz É porque Nossas consciências Cada um de nós Precisamos Ser essa presença De paz Na vida das pessoas Não cobremos Dos outros Somente Façamos a nossa parte Mas o outro Não ouve Não faz Não se preocupa É entre ele e Deus Façamos nossa parte Digo isso Recordando Uma grande mulher Santa Teresa De Calcutá Ela tem uma Uma reflexão Que diz isso Ah Vão te julgar Vão te criticar E etc No final ela diz O importante É que você fez Pensando no bem Dando o melhor De você mesmo Porque é entre você E Deus Aquela pessoa Vai prestar conta A Deus Você preste Contas Do que você Fez ou deixou De fazer Diante do Senhor Sejamos Construtores Da paz Mas antes Permitamos Com que o Senhor Inunde Nos inunde Seu coração Nossa vida Tirando o lixo Que acumulamos Que acumulamos Do orgulho Da raiva Do ressentimento Limpemos Para que Deus Inunde nosso coração Do seu amor Compassivo Da paz Que ele quer derramar Em nossas vidas Amém 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 Amém